Tudo bom, pessoal? Meu nome é Diego, eu sou advogado em Lauro de Freitas e fui convidado para a LFTV para esclarecer algumas dúvidas decorrentes dessa pandemia do coronavírus que a gente está vivendo. Hoje nós vamos tratar sobre assuntos relacionados diretamente com os contratos de trabalho. Uma dúvida que tem surgido bastante com a aprovação da medida provisória 936 é quais são os requisitos e os efeitos da suspensão do contrato de trabalho. Todos os contratos de trabalho em atividade podem ser suspensos pelo prazo máximo de 60 dias, podendo ser tanto em um único período ou em dois períodos de 30 dias. Durante esse prazo, o trabalhador tem o seu contrato de trabalho suspenso e recebe um benefício do governo que é no mesmo valor do que ele receberia caso fizesse jus ao seguro-desemprego. Após o retorno, esse empregado terá uma estabilidade pelo mesmo período em que teve seu contrato de trabalho suspenso. Então, se suspendeu durante 30 dias, ele terá 30 dias de estabilidade. Se suspendeu durante 60 dias, ele terá 60 dias de estabilidade. Uma outra opção para os contratos de trabalho é a redução da jornada e respectiva redução do salário. Nesse caso, o empregador vai arcar com o salário do empregado na medida em que se mantém a jornada e a outra parte é arcada pelo Estado. Então, se você reduzir a jornada de trabalho em 50%, o empregado trabalhará meia-jornada, receberá o equivalente a metade do salário e a outra parte será arcada pelo Estado. Vale ressaltar que não é necessariamente 50% do salário da pessoa, mas sim 50% do valor que ela teria direito caso recebesse seguro-desemprego. Como muitas pessoas estão trabalhando em sistema de home office, tem surgido também a dúvida sobre o vale-transporte e o ticket de alimentação. O vale-transporte não é devido, porque não há o deslocamento do trabalhador para o trabalho. O ticket de alimentação, no entanto, depende de convenção coletiva. Ao contrário do que muitas pessoas acreditam, não é uma obrigação trabalhista prevista na CLT. É preciso que haja uma convenção prevendo esse benefício. Ocorre que, havendo essa previsão, o trabalhador continuará recebendo esse benefício, porque, a grosso modo, ele continua trabalhando. Enquanto ele está em casa, mesmo em sistema de home office, ele está a serviço da empresa. Então, fará jus ao benefício. Infelizmente, algumas empresas estão sendo obrigadas a rescindir parte dos seus contratos de trabalho, ou até todos eles. E aí tem surgido a dúvida em como proceder e como até reduzir os custos com as verbas rescisórias. Existem dois cenários. O contrato de trabalho é rescindido, mas a empresa continua funcionando. Ou o contrato de trabalho é rescindido e a empresa é fechada. No primeiro caso, é possível fazer uma rescisão por comum acordo, onde o aviso prévio e a multa de 40% do FGTS são reduzidos pela metade e as partes podem ajustar, inclusive, um parcelamento do pagamento das verbas rescisórias. No segundo caso, onde a empresa é fechada, a CLT autoriza, conforme o artigo 502, a reduzir as verbas rescisórias pela metade. E aí você também pode conversar com seu empregado, com seu colaborador, para poder parcelar as verbas rescisórias. Em ambos os casos, vale ressaltar, é preciso que seja celebrado um acordo individual de trabalho entre as partes e esse acordo, posteriormente, terá que ser homologado por um juiz do trabalho. Essas foram algumas dúvidas respectivas ao contrato de trabalho que tem surgido e nós voltaremos em outro momento com mais dúvidas que vocês possam ter em razão da pandemia do coronavírus.